E aí pessoal, beleza? Carlos Brother. Gente, estou aqui na rua JJ Seabra, onde eu moro aqui, perto de casa, em frente, aqui em casa, no caso. Você está vendo aquelas duas moças ali? Aquelas duas moças ali trabalhando? Pense em duas moças que eu respeito, que tenham bastante admiração pelo trabalho delas aqui. Aqui, ó. Aquelas duas moças que estão com a vassoura ali na mão, que estão varrendo, elas são sensacionais, cara. Elas estão trabalhando aqui na rua tem pouco tempo, eu creio que uns dois meses. Essa rua, depois que elas passaram a trabalhar aqui, mudou, cara. Eu falo em termos de limpeza, em termos de serviço, sabe? Olha só como está a rua. Toda limpinha, toda bonitinha. Elas varrem, elas pegam em pá, pegam em inchada, tiram toda a terra que fica aqui, ó. A terra que fica aqui na rua. Elas varrem, elas pegam na inchada, pegam na pá, varrem tudo direitinho, tiram toda a terra possível. Para a rua ficar bem assim, limpinha, ó. Elas, 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 elas não passaram aqui nesse pedaço. Você pode ver, aí tem uma sujeirinha ali, ó. Logo à frente. Elas, elas estão vindo lá de cima. Elas começam lá de cima, ó. Elas, elas, elas começam. Mas elas são um, elas, elas são, elas, elas são um exemplo de funcionárias, ó. Eu gosto muito do serviço dela. Às vezes eu fico aqui, eu fico só observando aqui o serviço delas. É, sabe? A satisfação que essas duas meninas têm em estar trabalhando. Eu acho que é o prazer, né? É, no caso de fazer as coisas bem feitas, de fazer as coisas direito, né? Eu acho que é isso. Não é nem, não é nem outra coisa para estar mostrando. Acho que é, acho que é delas mesmo, sabe? É, isso, isso vem de algumas pessoas. Bom dia. Isso vem de algumas pessoas. É, e elas têm isso. É, no caso, pela limpeza, né? Pelo, no caso, pelo cuidado do trabalho. É, em querer fazer sempre o seu melhor. Eu acho isso muito interessante em diversas profissões. Existem muitos profissionais assim, né? Que é que na realidade cuida e que dá o seu melhor. E que não importa o que os outros falam. É, que eles estão querendo aparecer ou não. Está querendo ser melhor do que os outros. É, é isso que faz a diferença, né? Olha lá, a mocinha carregando ali, ó. Olha lá, olha lá o carinho de mão. Com o lixo. Hoje, elas não estão com pá e com inchada, não. Aliás, a pá tá, né? Porque precisa pegar o lixo, olha lá. A moça varrendo. Aí, elas varrem tudo com casa. Elas varrem tudo. Tira o maior excesso de terra que tem, né? Aí sai varrendo, sai pegando, tirando, cuidando. Isso é muito interessante. Isso tem que ser mostrado. Isso tem que ser valorizado, cara. Isso tem que ser valorizado. É totalmente. E é isso que faz a diferença, né? Em nossas vidas. E também, né? Na vida de muitas pessoas. Beleza, gente? Carlos Broda aqui pra vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E desde já, muito obrigado por assistir. Valeu, gente!